Planeta Língua com Aldo Bisocchi Olá amigos, amigas e amigues. Sejam todos, todas e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao canal Planeta Língua. Pois é, se você não é um defensor, uma defensora ou unidefensore da linguagem neutra de gênero, deve ter achado muito estranha a abertura desse vídeo, né? Para a maioria das pessoas, esse linguajar simplesmente não é português, é outra língua, até parecida com o português, que estão tentando nos obrigar a falar. Bom, preconceitos à parte, a chamada linguagem neutra de gênero é um fenômeno que a gente, goste ou não, está aí e a gente tem que encarar. Então, eu vou tentar nesse vídeo abordar o fenômeno de um ponto de vista estritamente linguístico, sem fazer juízos de valor contra ou a favor, mas apenas analisando cientificamente o que está acontecendo. A linguagem neutra de gênero, assim como o fenômeno mais geral da linguagem politicamente correta, decorre de que alguns grupos sociais minoritários ou minorizados passaram a reivindicar maior visibilidade social, inclusive através da língua. O pressuposto da pauta de reivindicações desses grupos, como os negros, as mulheres, a comunidade LGBT, etc., é que certas expressões linguísticas são injustas ou ofensivas a eles. Daí que deficiente passou a ser pessoa com deficiência, índios passaram a ser povos originários e assim por diante. Duas questões podem ser levantadas a esse respeito. Primeiro, se termos como negro, índio, deficiente são realmente ofensivos. Segundo, até que ponto essas mudanças de nomenclatura realmente se justificam? Isto é, até que ponto pessoa com deficiência ou indígena é menos ofensivo que deficiente ou índio? Só que aí entramos justamente na questão que eu quero evitar, a do juízo de valor. Já que ser ofensivo ou não é questão de opinião. Mas existe uma questão objetiva e que é objeto de discussão da linguística. Até que ponto essas novas expressões pegam ou não? Até que ponto elas vão ser de fato incorporadas à linguagem do dia a dia? Agora, trocar o nome de uma coisa por outra é relativamente simples. Isso ocorre na língua o tempo todo. Por exemplo, quem é que hoje em dia ainda chama o HD do computador de Winchester? É claro que a maioria das mudanças linguísticas ocorre espontaneamente. Não por imposição de uma pauta política ou ideológica. Mas tudo bem. O problema é que a linguagem neutra de gênero não propõe mudar o nome das coisas. Propõe mudar a estrutura da língua. E aí a coisa fica mais complicada. Mais pra frente nesse vídeo eu vou tratar da questão da estrutura da língua, de como ela se forma e como é difícil mudá-la, ainda mais por decreto. Mas antes eu quero apontar algumas falácias que embasam os argumentos dos que defendem a linguagem neutra de gênero. Primeira falácia. Gênero gramatical tem a ver com gênero biopsicossocial ou com sexo biológico. Primeiramente vamos definir esses termos. Sexo é uma característica dos seres sexuados, isto é, praticamente todos os chamados animais superiores. Acho que só os vegetais, os micro-organismos, os fungos e os quimidários são assexuados. Um organismo assexuado consegue se reproduzir sozinho. Já organismos sexuados precisam de um par de indivíduos, um macho e uma fêmea. Portanto, os sexos biológicos são dois, masculino e feminino. Já gênero biopsicossocial tem a ver com o modo como o indivíduo se identifica. Essa é uma característica exclusivamente humana, porque, como diz o nome, envolve o sexo biológico, a psique do indivíduo e a maneira como ele se relaciona socialmente. Então, uma pessoa pode ser do sexo masculino e se sentir do gênero feminino, ou vice-versa. É o chamado indivíduo transexual ou transgênero. Também pode não se identificar com nenhum gênero, ou com todos. Aí entram os não-binários, os genderfluid, os assexuais, etc. Acontece que gênero gramatical não tem nada a ver com sexo biológico nem com gênero biopsicossocial. Mas peraí! A gente não usa o gênero gramatical masculino para se referir a pessoas ou animais do sexo masculino? E o feminino para se referir a pessoas ou animais do sexo feminino? De fato, usa. Só que a maioria dos substantivos masculinos e femininos da língua se refere a seres que não têm sexo e muito menos gênero biopsicossocial, tipo caderno, caneta. Outra coisa. Os gêneros gramaticais, do ponto de vista semântico, são cinco e não dois. É que, por simplicidade, a língua portuguesa expressa esses cinco gêneros naturais através de dois gêneros gramaticais. E quais são esses cinco gêneros? O primeiro é o masculino, que designa seres animados do sexo masculino, como pai, menino e Joãozinho. Por exemplo, quando eu digo que o meu cachorro se chama Rex. O segundo é o feminino, que nomeia seres animados do sexo feminino, como mãe, menina e Mariazinha. Por exemplo, se eu digo que a minha cadela se chama Mel. O terceiro é o neutro, isto é, nem masculino nem feminino, para seres inanimados e abstratos, como caderno e felicidade. Por exemplo, a ração dos meus cachorros. O quarto é o sobrecomum, que representa ou o masculino ou o feminino. E serve para seres animados cujo sexo existe, mas não está determinado ou não é conhecido, como em criança, testemunha e vítima. Se eu digo que vi na rua um cachorro abandonado, o sexo do bicho não está explícito. Pode ser macho ou fêmea, mas eu não sei. Finalmente, o quinto gênero é o complexo, que engloba o masculino e o feminino, e denomina o coletivo de seres animados de ambos os sexos, como por exemplo, ser humano e humanidade. Quando eu digo que o cão é um animal mamífero, isso se aplica a todos os cães, machos e fêmeas. O gênero natural está ligado a dicotomias semânticas como animado e inanimado, sexuado ou assexuado, macho, fêmea e espécime e espécime. É uma classificação baseada nos aspectos físicos e biológicos dos seres. Nenhuma língua conhecida tem esses cinco gêneros representados gramaticalmente. Existem desde línguas que não tem nenhum gênero gramatical, como o japonês, até as que tem quatro, como o sueco, que tem masculino, feminino, comum e neutro. Eu particularmente acho que a denominação gênero gramatical deveria ser mudada, para desvincular de vez essa associação errada que se faz entre gramática, biologia e psiquismo humano. Podíamos simplesmente chamar os dois gêneros do português de gênero 1 e gênero 2, ou então de gênero marcado e gênero não marcado. Vou explicar porque. Em primeiro lugar, nós usamos o gênero masculino não só para nos referir a pessoas do sexo masculino, mas para todos os casos em que o sexo fica neutralizado. Nesse sentido, o gênero masculino já é um gênero neutro. Quando eu digo bom dia a todos, esse todos já inclui homens e mulheres. Repare agora esses exemplos. Você é aquilo que você come. Vou lhe contar tudo o que foi tratado na reunião. Está muito frio lá fora. Aqui está cheio de gente. Ninguém ficou ferido no acidente. O acidente deixou cinco mortos. Observe que palavras como aquilo, tudo, tratado, frio, cheio, ninguém, ferido e mortos, concordam no masculino, mas não há nenhum indício de que se refiram a homens ou seres do sexo masculino. Ou seja, quando eu digo cinco mortos, podem ser todos homens, podem ser homens e mulheres e podem até ser cinco mulheres. Já se eu disser cinco mortas, é óbvio que eram todas mulheres. É por isso que o gênero masculino é chamado tecnicamente de não marcado, enquanto o feminino é marcado. Na prática, o masculino já é por natureza neutro. Aliás, é por isso que os adjetivos aparecem no dicionário sempre no masculino singular e não no feminino plural, por exemplo. E aí nós vamos para a segunda falácia. A língua portuguesa é machista, porque faz a concordância no plural pelo gênero masculino. Por exemplo, quando há homens e mulheres na sala, eu digo bom dia a todos e não a todas. Afirmar que uma língua é machista significa que quem criou a língua adotou deliberadamente uma posição ideológica. Só que ninguém criou a língua. Toda língua é o resultado da evolução natural sobre a qual ninguém tem controle e que vem ocorrendo de maneira orgânica desde que a humanidade começou a falar, entre 200 mil e 30 mil anos atrás. Ou seja, a língua muda com o tempo, mas ninguém consegue impor arbitrariamente uma mudança. E quando tentam, não dá certo. Querem um exemplo? Na década de 1960, tentaram implantar na língua sueca o pronome não binário hen. Os suecos já tinham os pronomes han para o masculino, hun para o feminino, den para o gênero comum e det para o neutro. Han e hun se usam para seres sexuados, especialmente pessoas, e correspondem aos gêneros naturais masculino e feminino, dos quais eu falei agora a pouco. Enquanto den e det são usados para os gêneros semânticos inanimado ou assexuado sobre comum e complexo. Por sinal, o gênero neutro do sueco é arbitrário. Alguns seres inanimados ou assexuados, bem como conceitos abstratos, são comuns e outros são neutros. Isso também decorre da evolução fortuita do sueco a partir da sua língua-mãe, o antigo germânico. Aliás, mesmo línguas que têm o gênero neutro gramatical, como o inglês e o sueco, não usam para se referir a pessoas não binárias. Até porque seria deselegante um falante de inglês se referir a um indivíduo não binário pelo pronome et. Bom, mas sabem o que aconteceu com o pronome não binário re? Nada. Isto é, ele simplesmente não pegou. Ninguém adotou esse pronome na sua fala e ele simplesmente morreu. Isso mostra que tentar mudar a língua de cima para baixo, por decreto, não funciona. Mas afinal, o português é machista? Por que o gênero não marcado é justamente o masculino? Não podia ser o feminino? Agora nós temos que recorrer à história da língua para entender como essa concordância surgiu. Em latim, língua da qual o português descende, havia três gêneros, masculino, feminino e neutro. O latim também tinha casos, isto é, a palavra tinha uma terminação diferente para cada função sintática. Havia um caso nominativo para a função de sujeito, acusativo para o objeto direto, dativo para o objeto indireto e assim por diante. Assim, um adjetivo como novo tinha três formas no caso nominativo em latim. Novos no masculino, nova no feminino e novum no neutro. No caso acusativo, as três formas terminavam com M. Masculino novum, feminino novum e neutro novum. Ou seja, o masculino e o neutro tinham a mesma terminação no acusativo. Acontece que o latim vulgar, que era o latim falado pelas pessoas comuns do Império Romano, eliminou todos os casos e ficou só com o acusativo. Depois, o N final caiu por mera evolução fonética e o adjetivo passou a ser novo no masculino e no neutro e nova no feminino. Por fim, as formas novo e nova do latim vulgar deram as formas portuguesas novo e nova. Ou seja, o gênero neutro do latim continua de certa forma vivo, escondido dentro do masculino português. Na prática, o latim vulgar eliminou o gênero neutro do latim culto por um fenômeno fonético fortuito e não por uma intenção deliberada e ideologicamente orientada dos homens cisgêneros heterossexuais da Roma Antiga contra as mulheres, os gays, os não binários, etc. Ah, mas mesmo assim, hoje em dia as pessoas sentem que essa terminação O do gênero masculino tem uma conotação machista, vocês podem argumentar. Por sinal, até alguns colegas linguistas que eu não vou citar aqui e que defendem a tal linguagem neutra de gênero argumentam nesse sentido. Aí eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, a linguística é uma ciência, portanto ela lida com fatos, não com opiniões. Foi por isso que eu disse no início desse vídeo que eu não vou fazer aqui juízos de valor. Uma coisa é você constatar objetivamente que existe um movimento na sociedade para implantar uma linguagem neutra de gênero e avaliar à luz da ciência se isso pode ou não dar certo. Outra coisa é você dizer subjetivamente se isso é bom ou mal, justo ou injusto. Existe um grande perigo em sobrepor opinião ao fato. Achar que as pessoas sentem a terminação em O das palavras como machista não pode se sobrepor ao fato objetivo de que esse O, chamado de vogal temática nominal, não é machista. Até porque o O aparece em palavras femininas como tribo e o A em palavras masculinas como poeta. Hitler achava os judeus perigosos para o povo alemão, por isso resolveu exterminá-los. A opinião dele sobre os judeus se sobrepôs aos fatos. A segunda coisa que eu preciso dizer é que quando um cientista, no caso um linguista, escamoteia as suas preferências político-ideológicas sob a aparência de um artigo ou livro científico supostamente neutro e objetivo, ele está sendo intelectualmente desonesto. É claro que todo cidadão, inclusive os cientistas, tem o direito de ter as suas convicções políticas. Mas uma coisa é o cidadão ser de esquerda ou de direita, outra coisa é o pesquisador usar um trabalho científico para propagar as suas convicções. Você já ouviu falar em física de esquerda ou de direita? Você já ouviu falar em astronomia conservadora, liberal, progressista? Pois é, as leis da natureza e as constelações do universo são as mesmas qualquer que seja o posicionamento político de quem as estuda. Logo, com a língua deveria ser a mesma coisa. Uma coisa é constatar que a língua portuguesa tem dois gêneros e um deles faz às vezes o neutro. Ou que há grupos sociais tentando mudar a estrutura da língua. Ou ainda discutir se é possível ou não mudar essa estrutura arbitrariamente, isto é, se o aparelho cognitivo do nosso cérebro consegue lidar com essa mudança. Outra coisa é defender num artigo científico essa mudança, camuflando uma pregação político-ideológica dentro do discurso científico. Bom, agora que nós concluímos que a ciência deve tratar de fatos e não de opiniões, vamos aos fatos. É possível alterar arbitrariamente a estrutura de uma língua? A língua portuguesa, assim como as demais línguas românicas, descendentes do latim vulgar, tem dois gêneros. Portanto, todo substantivo em português é precedido pelos artigos definidos o ou a, ou pelos indefinidos um ou uma, além dos possessivos meu e minha, dos demonstrativos este e esta, e assim por diante. Isso significa que não adianta substituir amigo e amiga por amigui se eu continuo sendo obrigado a dizer o amigui ou a amigui, meu amigui ou minha amigui. Dá pra inventar um terceiro artigo que não seja nem o, nem a? Além dos numerais dois e duas, dá pra usar um numeral duis? E mesmo que alguém resolva inventar essas palavras, como já inventaram elo, ise e outras esquisitices. Você conseguiria falar assim? E me, amigui, eu me sujeite muito honeste. Deu tela azul, né? Tem outro fator muito importante que qualquer linguista conhece bem. É o princípio da economia linguística. É muito mais simples dizer o entregador de pizza do que a pessoa entregadora de pizza. É bem mais simples dizer bom dia a todos do que bom dia a todas as pessoas. Ou pior ainda, bom dia a todos, todas e todes, como eu fiz no início desse vídeo. Aliás, um colega meu, o Rafael Rigolon, definiu essa onda de dizer pessoa com deficiência em vez de deficiente, pessoa escravizada em vez de escravo e assim por diante, de pessoalização. O fato é que a comunicação exige eficiência e agilidade. E qualquer iniciativa que torne a nossa expressão linguística mais complicada e que interfira na nossa fluência verbal, acaba rechaçada pelos falantes. Ninguém quer perder tempo dizendo em dez palavras o que pode dizer em cinco. Aliás, a concisão é um dos princípios básicos da boa redação, lembram? Bom, mas bom dia a todos e todas não vai na mesma linha de senhoras e senhores ou do brasileiros e brasileiras criado pelo ex-presidente Sarney? Pois é, senhoras e senhores já é um clássico das línguas, afinal existem todas elas. Só que todos e todas não existe na maioria das línguas em que o plural não tem inflexão de gênero, como no inglês ou ou no alemão Allah. Mas o que está por trás de toda essa tentativa de mudar a força que não pode ser mudada é a falsa ideia de que a culpa pela existência do racismo, do sexismo, da homofobia, etc, é da língua. Sexista, racista e preconceituoso é o mundo, não a língua. Chamar negro de afrodescendente ou índio de indígena não impede que haja racismo contra essas pessoas. Pelo contrário, tem muita gente usando justamente palavras como afrodescendente e povos originais para zombar dos negros ou dos índios. Censurar o dicionário para expurgá-lo de palavras como mulato, que são incômodas a certas pessoas, é como culpar o espelho pelo fato de a sua cara ser feia. O dicionário é o espelho da língua e a língua é o espelho da sociedade. Portanto, muito melhor do que mudar a língua é tentar mudar o mundo. Dar nomes bonitos a coisas feias não as torna menos feias. Morar numa comunidade não é menos ruim que morar numa favela. Mas os políticos, a mídia e certos intelectuais acham que chamar favela de comunidade dá mais dignidade aos favelados. Só que eles continuam convivendo com o esgoto a céu aberto em frente aos seus barracos. É claro que toda reivindicação de direitos legítimos é justa. Só que quando essa reivindicação se apoia numa falsa premissa, o próprio argumento perde força. Por exemplo, queriam banir a palavra denegrir alegando que ela tem conotação racista. Só que essa palavra existe em latim desde muito antes de os romanos terem tido qualquer contato com pessoas da raça negra. Logo, a falta de fundamento lógico ou científico afeta a própria credibilidade da argumentação. Consequentemente, os defensores dessas faltas acabam sendo vistos como rebeldes sem causa, que querem a todo custo achar um culpado pelas suas desventuras. E é mais fácil culpar a língua do que os governantes, a mídia e mesmo os pais que educam seus filhos de forma racista, sexista, homofóbica. Uma última questão. Essa linguagem que se pretende inclusiva acaba na prática sendo excludente. Afinal, sem entrar no mérito se o não-binarismo sexual é normal ou patológico, o fato é que apenas 1% da população se define como não-binária. A língua, assim como todo e qualquer aparelho social, toma por base a regra e não a exceção. Por exemplo, existem vagas para pessoas com deficiência nos estacionamentos, mas a maioria das vagas é para pessoas sem deficiência, porque essas são a maioria. Não faria o menor sentido se fosse o contrário. Etimologicamente, a palavra normal não significa certo e proposição a errado. Significa apenas o que é regra, o que é norma, a média dos comportamentos. Nesse sentido, não importa se ser não-binário é patológico ou não, mas etimologicamente não é normal porque não é comum. A imensa maioria, isto é, 99% das pessoas, sejam elas hétero, homo, bi ou transexuais, se identificam como homens ou mulheres. Logo, a linguagem neutra de gênero, pretendendo incluir 1% da população, exclui 99%, tentando transformar a exceção em regra. Na prática, tende a se tornar um dialeto exclusivo e excludente de um pequeno grupo que rejeita o restante da sociedade. Resumo da ópera. O que está em jogo não é se uma linguagem neutra de gênero é justa ou não, e sim se ela é possível de ser implantada. E se esse é o melhor caminho para se construir uma sociedade mais justa. Obrigado a todos, todas e todes. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.